Música Fala galera, beleza? ShowGamer aqui e hoje aqui com mais um vídeo Nesse vídeo, bom, como vocês viram eu mudei um pouquinho o bordão de e aí eu coloquei fala né Só pra mudar um pouquinho que tinha algumas pessoas falando que eu tava imitando alguém, que eu não sei o que lá Eu nem sei quem eles falaram muito bem, mas como eles falaram então eu mudei aí pra evitar qualquer tipo de encrenca Na verdade isso daí não daria encrenca, mas sei lá, só pra improvisar mesmo, eu coloquei um fala só pra mudar Bom, e se não é o foco do vídeo falar sobre isso, eu queria falar hoje um pouco sobre as gangs do GTA Que no caso eu vou falar de duas gangs, que são a Grove Street Families, que é a gang em que o CJ entra no jogo E também sobre os balas né, que são aqueles roxinhos que sempre estragam quando você está andando aí, sei lá, se divertindo no jogo Bom, eu vou falar aqui algumas coisas que eu achei né, sobre as gangs, então vamos lá Bom, a Grove Street Families, também conhecida como Grove Street Aliança ou GSF É uma gang de rua em Los Santos, San Andreas É a gang de Carl Johnson, protagonista do jogo Entre todas as gangs de Los Santos, esta é a mais criticada por outras gangs por ser contra a venda de drogas pesadas Entorpecentes, prostituição e roubos na região Apenas dos inúmeros crimes e atos violentos cometidos em seu território, Ganton Que é, Ganton se não me engano é uma, se não me engano é um bairro ou é uma cidade, eu não me lembro muito bem E a Grove Street Family é chefiada por Switch, até a chegada de Carl Johnson Que passa a ser o líder da gang e tem como objetivo principal fazer com que a gang seja reconhecida novamente por outras gangs de San Andreas E até mesmo por pessoas Big Smoke e Ryder também são membros notórios do grupo Para ser reconhecida novamente como uma das maiores gangs do estado A Grove Street Family contará com a ajuda de vários personagens Entre eles, Cesar Vialpando, Catalina, Denise e personagens Gangue de vários locais, como Los Tecas, uma gangue aliada, os Balas e os Los Santos Vagos são os principais inimigos da Grove Street Family Essas duas gangues são responsáveis pelo controle de mais de 60% do território criminoso de Los Santos Principalmente na região leste da cidade Beleza, aqui eles falam alguma coisa sobre a gangue da Grove Street Que é a que o CJ sempre teve aí no começo do jogo E agora eu vou falar um pouquinho sobre os Balas Que são aqueles que geralmente perturbam os da Grove Street Bom, falando aqui um pouquinho sobre os Balas Vamos lá Os Balas é a mais influente gangue em Los Santos Tendo sido em torno, desde a década de 1970, o líder Ken é morto por CJ ou CJ, como vocês preferirem E Switch em uma missão, Los Sepulcros Eles estão envolvidos no tráfico de drogas Violência de gangues A prostituição Sempre gaguejo nessa palavra aqui A prostituição, tráfico de armas, vandalismo, degeneração Mas principalmente o comércio de cocaína Os Balas são rivais dos Grove Street Families e dos vários Los Tex E tem laços com os Los Vagos Cara, cada nome estranho aqui Com Los Santos Vagos, Sanfiero Rifa e o Loco Syndicate De estupefacientes Caraca, velho, cada palavra aqui, meu Deus do céu Bem como a máfia russa para armamento Os Balas também colaboram com o Crash C-R-A-C-A-H Isso daí deve ter algum significado Além disso, Big Smoke ficou contra a Grove Street Families Para liderar os Balas Com seu tenente Rider Ao contrário do GSF, que são a Grove Street Families Os Balas não tem reservas quanto a ganhar dinheiro com a venda de drogas A disseminação da cocaína A gangue é incrivelmente grande Dividida em quatro gangues Rolling Heat Balas Kilo Tray Balas Temple Drive Balas E Frontier Yard Balas Bom, aqui eles falaram alguma coisa também sobre os Balas Que são aqueles roxinhos que vocês viram aí na tela aparecendo a imagem Também peço desculpa aí pela imagem ficar um pouquinho estranha É porque foi eu que só peguei uma imagem lá, bem legalzinha E só coloquei o nome de cada gangue Então ficou meio diferente Na verdade diferente e estranho, né? Mas, bom, eu falei aqui um pouquinho sobre as gangues Que eu achei legal falar um pouquinho sobre elas Porque eu também não conhecia muito E eu acabei conhecendo agora Algumas coisas sobre o CJ, né? Algumas coisas sobre a gangue, né? Eu nem sabia que a Grove Street tinha uma abreviação, né? Que é GST Bom, mas eu queria só mesmo falar um pouquinho sobre as gangues aqui Deixar um gameplay de fundo e aquelas imagens Eu espero que tenham gostado aí de ter falado um pouquinho Que só tentar trazer alguma coisa diferente Bom, espero que tenham gostado Se tiver gostado, dá aquele like pra ajudar Aquele favorito E se inscreva se você não tá inscrito no canal, beleza? Bom, espero que tenham gostado desse jeito novo É só que comentar um pouquinho sobre as gangues Se tiver gostado desse tipo de vídeo Dá uma comentada se quiser mais, sei lá Dá umas ideias aí, beleza? Bom, espero que tenham gostado Um abraço, falou e fui Até o próximo vídeo Tchau!